Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. No vídeo de hoje, encontraremos uma forma simplificada para uma expressão algébrica. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! A gente tem essa expressão algébrica e quer determinar o item que apresenta uma forma equivalente a ela. Vamos lá! A nossa expressão algébrica é 2x menos x menos 3y mais 5x menos y. Muito bem! Quando você tiver mais experiência, você vai conseguir simplificar uma expressão algébrica como esta de cabeça. Porém, se você está assistindo este vídeo, é porque você está começando. Então, vamos fazer bem devagar, passo a passo, ok? Vamos começar identificando os termos em x. Temos aqui 2x menos x e mais 5x. Utilizando a comutatividade, a gente pode agrupar estes termos lado a lado. Então, temos 2x menos x mais 5x. Eu agrupei os termos em x aqui em um cantinho. Você também está observando a presença de termos em y. Temos aqui menos 3y e temos aqui menos y. Então, vamos agrupá-los. Eu vou colocar aqui menos 3y e logo em seguida menos y. Então, a gente agrupou os termos em x, agrupamos os termos em y. Não é obrigatório agrupar os termos em x assim em um cantinho e os termos em y em outro cantinho, não. Eu apenas fiz isso para que você possa entender melhor, ok? Quando você tiver mais experiência, você vai fazer o cálculo de uma expressão dessas em uma linha só. Vai só colocar o resultado aqui. Por enquanto, veja só. Aqui eu tenho 2x menos x, não é verdade? Então, é 2x menos 1x. 2x menos 1x é só x, ok? Esse 5x daqui eu vou repetir aqui do lado. Então, mais 5x, beleza? E ali, o que a gente tem? A gente tem menos 3y menos y. Colocando junto, menos 3y menos y, isso resulta em menos 4y. E vamos em frente. Veja agora que a gente tem aqui x mais 5x. No total, a gente tem 6x. Então, temos daqui 6x. Porém, ali a gente ainda tem menos 4y e a gente vai colocar juntinho bem aqui. Então, o nosso resultado final fica 6x menos 4y. Então, o item correto é o item D de dado. Então, assim eu estou explicando passo a passo para quem tem mais dificuldade. A gente pode agrupar os termos semelhantes, aqueles que têm a mesma letrinha juntos aqui, utilizando a comutatividade, ok? E depois ir fazendo os cálculos com base no que você já sabe sobre números inteiros, porque os coeficientes aqui são números inteiros. Temos aqui 2x menos 1x menos 3y mais 5x menos 1y. Então, os coeficientes são todos números inteiros, o que deixa as coisas mais fáceis. Professor Mais, como é que você faz o cálculo de uma expressão como essas? Ótima pergunta. Eu faço simplesmente assim. Eu identifico os termos em x. Por exemplo, eu tenho aqui 2x menos x e aqui eu tenho mais 5x. Eu vou fazendo com o cálculo mental. 2x menos x é x, x mais 5x é igual a 6x. Aí eu vou para os termos em y. Eu tenho em y menos 3y daqui com menos y daqui, resulta em menos 4y e acabou. Então, o resultado é 6x menos 4y. Só que se eu explicar assim para você, eu estou escondendo muita coisa, né? E eu estou fazendo muito rápido. Então, explicando aqui passo a passo e também explicando uma forma de fazer com cálculo mental. De todo jeito, este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe aquele comentário com uma carinha sorrindo e compartilhe o vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho